Bom, a gente sabe que carnaval é fantasia, uma mais bonita do que a outra. Agora, pra vestir, tirar todos os adereços, um passista tem que rebolar. Muita disposição e amor pela escola. Pra desfilar na avenida, os passistas chegam de ônibus ao estacionamento do AIMB. E agora você vai começar a se arrumar? Vamos! Daqui a pouco a gente já entra, né? São quase dois quilômetros daqui até a concentração. E a maioria já vai fantasiada. Na hora que não havia uma fantasia, né? Aí a Ana falou assim, ah, não gostou muito, né? Mas depois que se veste, nossa, é uma adrenalina total. Essa turma quis um pouco mais de conforto e alugou um quarto num hotel bem perto. Mas a arrumação foi num espaço com muita gente. Nesse momento, o glamour é zero, né? Zero. Precisa, né? Essas mulheres vão se transformar em baianas. E a primeira roda é de ajudantes pra puxar daqui e dali. Elas são as baianas mais experientes. Elas vêm ajudar a gente que é mais nova pra depois elas se vestirem e poderem ficar todas iguais, todas em ordem. A concentração é o local dos últimos ajustes pra levar todas essas cores e esses brilhos pra avenida. Uma magia que dura 65 minutos. Depois que o pessoal passa aqui pra dispersão, é aí que finalmente a alegria começa a baixar. E muita gente começa a sentir um sapato apertando, um costeiro mais pesado, uma roupa que tá pinicando. E aí não tem cerimônia. Vários passistas começam a tirar as fantasias daqui mesmo. Cinco minutos depois do desfile e essa passista já estava sem fantasia. Ela tirou tudo rapidinho. Tá muito quente, muito calor, não tava aguentando. No meio de todo mundo aqui? No meio de todo mundo. É carnaval, né? Tem menina de biquíni, não tem problema. É o espírito do carnaval que se renova e as fantasias também. O que você faz com a fantasia depois do carnaval? Eu participo de uma instituição assistencial, Meimei, em São Bernardo. E sempre que a gente pode, acabou com o ensaio, o desfile, nós fazemos essa doação pras instituições, pras crianças carentes, aproveitar, apresentar peças de teatro, festas. Faço todo um trabalho novo. Se eu não quero essa, eu reutilizo e mudo modelo, né? Nada vai pro lixo. Não. Agora, com essa crise, a gente não pode desperdiçar nada. Muitos apressados ou animados demais vão esquecendo as fantasias pelo caminho. Mas a confiança manda esperar um pouco mais. O que você vai fazer com a fantasia essa semana? Vou guardar pro desfile das campeãs. Essa daqui eu vou guardar. Felizmente, a maioria das escolas recebe as fantasias de volta, reaproveita muita coisa em novas alegorias e também em carros alegóricos. Como disse a moça, com a crise, o bloco da reciclagem certamente vai aumentar pro próximo carnaval.